A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, o que você está fazendo aqui, é que você está fazendo aqui, Então, vamos lá, vamos lá. Isso é útil quando você está ouvindo a esteja and你的 model para trướcmente. Quase aqui. Então você não responda agora testando. Eu esqueci agora as contas. Deixas Balance O que é isso? Sim, então temos algo mais fácil de dizer. A senhora tem dois outros trabalhos no trabalho no trabalho. Que não é uma técnica. Como um diálogo, um de barra e de barra, como uma grande, com uma grande, um de jovens, um grande, um grande, um ótimo tipo. Que isso é um tipo de trabalho. A menina do trabalho. Como dizem-se? Claro que é um tipo de trabalho. Um tipo de trabalho, 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 um tipo de trabalho. Então, a menina do trabalho. Então o que é que eu acho que é? A sua primeira vez que eu já comecei, é uma coisa importante e talvez os números que você naszym falasse. Então, a gente vai começar com óbhanno. Não, 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 não. A gente vai dar um foco com uma tarefa de importância. Mas é que você pode dizer que é um tipo de importância. Então você também vai dar uma tarefa de importância. Tem cada uma tarefa de importância. Então, quando você рассказывa que você quer fazer a importância, e que eles sempre dão impacto então o cacho deve ter a ver. Então pode falar assim. Porque eles vão falar de uma coloreca. Eles dizem que jogamos com vez de fazer o que está ficando vendo? Isso será o que está desenvolvendo? Bem, nossa. Como você está esperando? Essa é a coisa, que é importante. O que não acontece com a coloreca é? Eu sou um amigo que está fazendo aqui. Você está preparando um vídeo. Você diz que você está fazendo isso? Eu falo que eu quero fazer um vídeo sobre esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo para mim. O que eu falo é só? Eu falo que eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu falo que eu estou fazendo um vídeo para baixo. Eu falo que eu não fiz para baixo. Obrigado. 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 Não, 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 não. Obrigado. 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 Então, most америкor управestina, eu gostaria de todos osreféis a remeis. Para diminuir um conhecimento aqui no alianço 5 ai do人ho. Pagione height, que nem Uma onda é alta em 6, você quer usar a Tamb iba姑 Sim, por causa de cada talkedinha? Deixa-se aqui quaishy? Sim Uma onda com a Pute face on Fcuta subtra, uma onda com a Band 2 § Onde está aqui, vamos aprender para mandar temperate ao lado Quando estamos verbando attending Sir autográno na cadeira Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faça Standards? Isso é um formato, como a gente queAK diz, em que já the professores deinem�iippos, em que os professores de ter eite, da das ali, da das ali, da das ali quiere 공 kat but mas vamos lá para senin Oregon. Que não sei onde temos também? lynco olha amark pergunta sencê e cor. E quando esteja normalmente, é 코 나서 esteja e começa a recomendar... É uma parte de Rigpa do nosso trabalho. Comece comigo? Então faça... Sim Andolo Não fazia os 되면... Você escreve estar lá Então eu acho basicamente que você comete duas primeiras cro交까지... Agora conhece seu cando para vocês... Então 𝙥𝙂 𝙨𝙤𝙣𝙠 nariz Então, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Então, vamos lá, vamos lá. Você sabe? Ok. Então, vamos fazer isso aqui. Lair par limit of weight. Ok. Ok. A qual é a formula que é usado? A formula que há aqui é a sample. Então ele só viu esse.... Ele usa uma pequena. E então ele lhe fez uma casca de handle, e ele faz com a coisa. Que sempre? Isso. E para nós, ele desistir. Os os dois cuidar, E como uma coisa de uimitinha. Ah, é um grande, quando a gente tem um problema, ele tem um problema, o problema, o problema. Ele tem um problema, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que você does? O nome dê Líderes. Força. E o que você está aqui? Goss. Líder. Líder. Moderata ingressão O que? Én a disease canta ASSHEU ALkm A REstore A NEラ ambassador A NME A NME we SHE� COUNTE Oh LEAND EG LEHAM EGLEHO É gripe GOSE COUNTE Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Agora você pode fazer aqui. A bola de uma bomba que você possa fazer isso? Quem é isso pode ir? Por que você faz isso? A bola de frio. Por que você faz isso? Certificando a bola de frio. Persemitar e square. E o quanto são modificados? Verse is full. O igual. O agora é menos o número e letras, o algo ainda bem os mãos. Olha seja, no número, o quanto é pieza, o ponto médio é somenteana? A Happiness é que fatale, o glycina isto entre les mãos a 1 princern. Assim, do modo? Então, vamos lá, vamos lá. . . 8,6,6 e 3,5 e 4,5 e 3,5 e 3,5 e 4 a gente já estica a pôr. Aqui estará o mesmo especificação com o peso. O peso do valor para a pressa? Para o peso é o peso, ele é o peso e 1 milímetro. Aqui ficará a peso, a peso a peso. Aí vamos virar o peso a leitura, 1 milímetro e o peso de 1 milímetro. Ok? Sim, não que seяет com a pressa de outro lugar para fazer o movimento. Se e a pressa missou, desde o 50 milímetro, isso vai fazer. O que é? Mas a gente diz que há uma carta uma veda o Lemos. Não fazemos a NL se repartir. Você faça como, Iguês, coelhos de um em? Em? Em. Em? Em, respondi a pergunta que por causa de uma pergunta possui, que o livro se faz de um livro, que foi o livro, 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 o livro? O livro da ando, o livro, o livro? Então, assim mesmo, a gente faz o livro, Em? Não, 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 não. Amém.